Olha, está sendo velado aqui em João Pessoa o corpo do paraibano que foi morto após ser atropelado por um caminhão. Foi no estado de Rondônia. Eu tô com o Magão, Magão tem ao vivo e tem essa informação, tem mais informações dessa triste notícia, né? Ô Magão, é contigo, Magão. Cidade em ação. Cidade em ação. Foi atropelado por um caminhão-tanque em Rondônia, né? O velório começou logo cedo, aqui pela manhã, e o sepultamento já aconteceu, né? Infelizmente, momento de muita dor, familiares, amigos aqui reunidos, uma perda bastante lamentável, né? O jovem foi atropelado por um caminhão-tanque enquanto seguia em direção a Candeias do Jamari, região próxima à capital Porto Velho, onde residia, né? As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas, né? Então a gente acompanha aqui, neste momento de muita dor. A gente respeita, né? Em relação aos familiares, a gente vai evitar contato. Momento de muita dor aqui. E deixa aqui registrado este momento, viu, Samuca? A gente volta com vocês aí nos estúdios. Bota a música aí. Não, né, rapaz? Uma paraibana também, ela foi para Portugal, parecendo com esse caso, né, rapaz? E lá a paraibana foi atropelada, morreu também atropelada num acidente de moto. O corpo dela chegou agora, nesse final de semana, ela foi sepultada, não é? É Maio o nome dela, não é? Maio. Daí ela morava nas Três Lagoas. A jovem, cara. Foi sepultada nesse final de semana, ela foi para Portugal, mora lá, trabalhar. E que lamentável, cara. Ela foi atropelada num acidente de moto e morreu. E a família fez uma cota, tal, para trazer Maio para cá. E agora a gente mostra o nosso irmão paraibano fazendo a vida, trabalhando em Rondônia. Foi atropelada também, acidente de moto. E está aqui a família prestando as últimas homenagens à família e os amigos, né? E aí